Pedro Ferreira, Raquel, gostaria de saber como vês o fado nos tempos atuais? Olha agora esta pergunta pesada, ui cuidado com ele, sem dúvida que tem muitos apreciadores, mas achas que os tempos de hoje e principalmente as gerações mais novas se adaptam ao fado e vice-versa? Já esteve mais na moda o fado, ou foi por sua minha? Pergunto eu, Raquel. Opa! Houve um boom brutal. Houve, até não houve há 15 anos. Se fosse há 10 anos de responder esta pergunta era chata, hoje... Hoje podes, vá lá. Hoje posso, não posso e tenho bastante... E estás avalizada para isso? Estou completamente. Eu acho que o fado está de muitíssimo boa saúde. Está muito bem resguardado. As matrizes existem e são respeitadas. Os jovens sabem recebê-lo, sabem adaptá-lo... E reinventá-lo. Sem mexer demasiado... Não toda a gente, também é um facto. Não acho que seja toda a gente. Pronto, mas mal. Estranho seria se fosse, não é? Pronto. Mas a grande maioria é... Conseguem reinventá-lo... Não diria reinventá-lo. Conseguem adaptá-lo, modernizá-lo. Não podes querer modificar uma génese popular. O fado é de cariz popular. Tem uma identidade. Tem uma história centenária. Portanto, e ele foi bom e subsistiu aos tempos por ser francamente bom na melodia, na fórmula, na poesia, nos intérpretes. Não podemos aniquilar todo esse lado da história. Não seria justo para essas pessoas, não é? Agora, é claro que temos que o adaptar. Como o tango sofreu as suas alterações. Ou mesmo o Flamengo talvez tenha sido a que menos sofreu. Mais purista, não é? Mais purista, sim. Agora, hoje, acho que há pessoas extraordinárias a cantar fado e há fadistas extraordinários. São coisas diferentes. E há fusões extraordinárias. Há fusões absolutamente fantásticas. Há sequer há 15 anos, pecado capital, haver rap, fado no rap. Era sim. Para ti, não é? Para ti, inclusivamente. Sim, era. Hoje não. E eu fiz imensas... E tu fizeste várias participações. Fiz begolha com o Valas. Exato. Fiz tantas coisas e ainda bem que fiz. Mas os fadistas de hoje estão muito mais adeptos e abertos a isso, sem pisarem aquela linha em que deixa de ser fado para ser outra qualquer coisa. Portanto, eu acho que está ótimo. Estou aqui a falar, parece um dinossauro que diz tudo. Não. Tenho a melhor hora. Tu consideramos fado? Ui, estava à espera desta. Não. Atualmente, nem por isso. Aqui talvez peca um pouquinho. Eu tenho muitas saudades do fado onde cresci. Eu, dos fadistas com quem cresci, dos antigos. Foi com eles que eu me fiz fadista e é uma realidade que sinto-me muita falta. Muita falta. Gosto muito do fado que se faz hoje. Atenção. Gosto mesmo. Gosto de verdade. Mas o que me preenche os poros... Eu tenho muitas saudades e, infelizmente, enfim, fui ficando órfã nesta coisa dos fados, não é? Eles foram morrendo. E eu sim... O Kamané inclui-se na lista? O Kamané inclui-se, claro. Pronto, ok. Teve aí há duas manas. O Kamané inclui-se. Caramba, somos amigos há anos. E eu sei que ele estava mais ou menos no mesmo momento onde é que eu. Ele cresceu no mesmo meio. Sim, 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 sim. E, portanto, sinto muita falta disso. No entanto, volto a dizer, gosto muito do fado que se faz hoje. Mas também eu já não consumo tanto. Eu consumi a vida toda, não é? Foi a minha vida. Foi a minha vida a vida inteira. Então, houve uma altura em que eu precisei alargar um pouquinho os horizontes da música. Estás mais no que é agora? Olha, ando a ouvir... Bom, gosto sempre muito de música, da World Music, não é? Gosto sempre muito da World Music. Mas vou descobrindo aqui uma ou outras coisas que gosto bastante. ando a ouvir uma banda extraordinária, que são os Black Pumas. Black Pumas? Sim. Já investigaram. Vinham ao Alive este ano. Quem são os Black Pumas? Ando a ouvi-los. Tem uma música que está mais conhecida, que se chama Colors. Oh, Marcos, sabes quem são os Black Pumas? Não sei, não. Pronto, é para eu não me sentir muito indurante. Porque esta aí, como é que tu não és capaz? Tu não sabes quem são os Black Pumas? Afinal, pronto. Aquela música Colors... Eu não posso pôr, senão eles tiram-nos o coiso, tiram-nos da neta. É top, mas depois podes ir a ouvir. E isto insere-se no chamado World Music? Não, não, não. Ah, não, isto é pop, rock? Isto é pop. Solo, R&B, pop. Vá. Este miúdo canta que é uma estupidez. Mas é claro que sou muito agarrada à tradição e gosto muito da old school da música. Nacional, internacional, o quê? Mas tipo o quê? R&B? Muito R&B. Olha, gosto de Otis Redding. Ok. Sabes, gosto de... Blues. Gosto de Arita Franklin, gosto de Nat King Cole, gosto de Chavela Vargas, gosto de Camarone. É uma forma de fado, não é? Ah, sim, claramente. É o fado dos Estados Unidos. É claro que sim. É claro que sim. Chama-se Soul, caramba. Já. Não é? Portanto, claro que sim. Gosto da old school da música. As pessoas também gostam de coisas novas, como é óbvio. É com a idade só que eu começo a gostar cada vez mais de pessoas que estão mortas. É pá, sim, é uma chatice, não é? É uma chatice. É uma grande chatice. Eu sou um bocadinho envelhecida a ouvir música, é a verdade que sou. Mas depois gosto de coisas destas. Mas estás a par. Tu sabes quem são os Black Pumas. E eu não sabia. Ah pá, sim, estou. Já estive mais, sabes? Eu acho que a rádio ajuda-nos muito nisso. Eu ultimamente não tenho ouvido muito rádio. A rádio é que nos põe a par muito das novidades da música. Houve-vos podcasts no carro? Muito pouco, não. Então o que é que tu ouves? Não ouves música no carro? Pode ficar. Eu estou sem rádio no carro. Não. Uma música. Mas tem uns belíssimos AirPods e Spotify. Então? Isso é proibido. Não, põe só um. Põe só um. Põe só um. Sério, só põe um. A sério? Sério, sério. Para cá sim. Só põe um. E oiço, oiço as minhas playlists. As minhas playlists. E as minhas playlists são uma mixórdia de temáticas que não está escrita em lado nenhum. São esquizofrénicas. Completamente. Eu vou dançar-lhes. Acho que eu gosto muito de salsa cubana. Eu danço salsa há muitos anos. E danço esquizomba também. Também danço esquizomba, sim. Eu sou faixa preta de esquizomba, atenção. Mas já dançamos esquizomba. Acho que já. Nós já dançámos já. Mas já aconteceu. Algumas no tempo. Acho que sim. Eu não lembro um bocadinho. Vale tudo, será? Vale tudo. Ah, é possível. Cruzamos um vale tudo. É possível. Epá, não sei. Mas eu sei que nós já dançámos. Acho que já houve contacto físico. Mas eu gosto muito de salsa cubana. Por acaso, a que dança é porturicanha. E então tenho uma playlist de salsa, tenho uma playlist de R&B, tenho uma playlist de pop, tenho uma playlist de flamenco, que adoro. Tenho vários. E às vezes misturas tudo. Sim. É uma, meu Deus. Esquizofrelia. Perfeito. Sim, senhor. Ok, Rui Soares. Opá, Raquel, como foi a experiência como mentora do The Voice Kids? Epá, foi tão fixe. Foi difícil. É difícil porque estás a lidar com miúdos. Avaliar crianças é de lixar. É muito difícil. Tens de ter muito cuidado com as palavras. Muito. Tens de medir. Olha, foi uma ótima escola, sabes? Para mim, que sou um bocado... Era um bocado desbocada. Quais eram os outros elementos? Era o Anselmo Ralph e a Daniela Mercury. Há sempre... No Kids. No Kids. No Kids. Normalmente neste tipo de programas há sempre uma pessoa que é mais... Não, não com miúdos não é possível. Mas no miúdos não é possível, não é? Não, coitadinho. Tinha que ser todos fixe, claro. Foi difícil no sentido em que tinhas de ter muito cuidado no discurso. No tato. Mas eu tinha uma arma muito fixe, que foi... Como eu comecei a cantar muito pequenina, e também fui a concursos, e também fiz televisão pequenina, eu dizia-lhes, olha, ainda que recebam um não agora, eu também recebi, olha... E eu tinha isso. E funcionava, e era de verdade, e é verdade, está aí provas para toda a gente ver. Portanto, eu consegui hoje fazer crer que isto faz parte do caminho. E foi muito giro porque todos os meus miúdos, da minha equipa, todos estão na música. Isto já foi para aí há cinco anos ou seis, e foram ver-me muitas vezes a concertos, foram cantar comigo a concertos, outros já estão no teatro musical também, estão a estudar música, instrumento, canto ou não. Todos estão no música, então sinto que cumpri com aqueles miúdos. E não traumatizaste ninguém. Não, não. Que é muito fácil, não é? Absolutamente. É muito fácil dizer uma palavra errada na altura da errada, estás a ver? É o suficiente para... É, é mesmo, mas correu-me bastante bem e gostei imenso de fazer isso, gostei mesmo muito. Fiz. Já o Miguel, alerta, casava já. Não vai dar porque o que eu não quero, dois não fazem. E eu não tenho tempo, tenho uma consulta às cinco, e portanto, não, Miguel, muito fixe, obrigada, mas não vai dar. Neste momento não dá. Diga para a semana. Tenho uma máquina de brancos para estender. Mas tu és, ou és uma sex symbol, fica ela. Eu sou o quê? Não sei se... Ainda hoje falei com alguém e eu não posso dizer, eu não posso dizer quem foi. Como assim? Aliás, posso, posso que ele é solteiro. Ele é solteiro, eu posso. Ué, vais dizer ou não? Vou, o meu PT. O teu PT? O meu PT, e ele não vai gostar nada de... Eu vou cá. Tu mexes, tu mexes com o Líbio... Ah, que ela está envergonhada. Que solução. Epa, peraí. Sim, sim. Estão um fã, estou um fã teu. Epa, eu não posso dizer... A Malta já sabe, porque a Malta que me acompanha no Instagram sabe. O meu PT tem um franquinho por ti. Ah, não pode. E fez questão de te conhecer num espetáculo no Camarim, porque ele conheceu a Ruela. Ah, ok. E então, Ruela foi lá apresentar... Peraí, como é que se chamou o teu PT? Fábio. Ah, não. Não vai, outro. É o PT. Vamos lá. Não, não, Fábio não. Quer dizer que eu não sei não sou o PT, eu não sabia. E então, sim. Não é por falta de pretendentes, só o Raquel vai te lixar. Não está a dar, está escasso. Ah, é porque não queres. Ai, está muito difícil. Ah, porque não queres. Esse departamento está que é uma chatezice. Não queres, pá, porque não queres. Não é nada. A Malta está muito aborrecida. As pessoas pensam muito. Pensam muito. O que é que pensam? Estão chatas, pá, estão... Começam a fazer perguntas. Estão aí, não sei o quê. Não, acham que é para casar. Percebens? Pessoal, bora só viver. Ok. Olha, eu vou contar aqui uma experiência. Vale o clara. Eu conhecia que há uns tempos... Uma criatura... Oh pá, eu posso falar sobre isto. Tem muita graça. Verdade. E então, o rapaz tinha... Olha, que tinha ali umas características que eu... Olha, visto. É para casar. Não. Não, não é. Não é. Quem é que disse isto? Claro que não é. Mas quem é que disse que era para casar? O problema é esse, é que eles vão logo para casar. Já não há homens antiga portuguesa. Então é assim. Eu quero portuguesa. Malandros, pá. Eu quero malandro. Eu quero malandro. Malandro, um bom malandro. Um bom malandro. É isso. Já não há bons malandros. E eu achei piada, rapaz, pá. Vai. Siga. Era que eu tenho interesse de maneira porreira. Puxa, puxa, Raquel. Epá, e conclusão. Andámos ali uma semana. Nada, não. Atenção. Só um... Coisa muito cordial. Uma pessoa educadíssima, muitíssimo cordial. Boa onda. Conseguia-se conversar mais de 15 minutos, que é uma estrola. Olha, uns dias correm. Não era agarrado ao telefone, que é uma coisa que eu detesto no ser humano de hoje. Portanto, era como eu, longe dos telefones. Apá, música, leitura, literatura, televisão, teatro, gostos comuns. Pensei, fixe, está aqui. Bom, uma semana. All in. Aquela pessoa que abre a porta do carro, que manda flores para o trabalho. Só ganhar pontos. Pim, pim. Só pontos. Só pontos. Uma semana. Uma semana depois diz-me, temos que conversar. Epá, o temos que conversar. É um cabeçalho de conversa muito mau. É logo mau. E depois veio aquela história do, o problema não é a gestão. Opa, peraí, vamos lá ver se a gente se entende. E eu perguntei-me, mas porquê? Está a ser difícil. Eu sinto muito peso. Tão filho, tira a mochila. Disseste isso. Não disse. Mas pensaste. Mas pensaste. Então qual é que era a cena? A cena era, sinto muito peso, pá, porque não estou a apaixonar-me. Ó filho, nem eu. Não está de acordo. Está tudo certo. Uma semana, uma semana, a pessoa já se queria apaixonada. Não. Bora só viver. Eu fiquei assim com essa cara a olhar para ele. Não fui capaz de dizer nada. Na minha cabeça vinham tantas coisas. Eu estava com muito medo de ser, pronto, menos fixe. Então, calei-me-se, fiquei no silêncio. Mas a pensar, disparado, eu não quero casar. Ele estava a pensar pela tua cabeça. Eu não estou a conseguir corresponder àquilo que tu pensas, que eu penso que tu queres. Pá, deu nó agora. Pois é isso. Mas foi isso. Deu um nó tremendo. Eu só estava numa de... Olha, mas não está a ser fixe conhecermos, saímos, jantamos, fixe. Viver o dia, cada dia. É pá, viver, porra, viver. Não, pá, não vai dar porque a conjetura atual do que o orçamento está... E aí, eu não estou a sentir aquilo que tu acha. Pariu. Então, não está a dar. Pronto, olha, não está a dar. Estou muito melhor assim. Estou muito bem. Não estou. Não estou porque eu sou aquela pessoa... Eu gosto muito de viver... De me apaixonar. Até porque... Sim, tu és uma mulher emocional e... Gostas de viver emocionais. Ó pá, não me apaixona, mas que atrafada de tempo. Não sei o que isso é. É pá, mas eu... Esqueci-me. Vou-te dizer, eu se tivesse menos uns aninhos, porque eu sou uma pessoa velha. És um bocado... Não, não és. É pá, olha, não sei. Repare, este malandro que está aqui, porque eu sou um bom malandro. Tu és, tu és um bom malandro. Só que já houve uma malandra que me caçou há 17 anos. E vem. E vem. E eu não estou, pá, já fechei a loja. Estou tão fofinhos. Tenho já os sapatinhos... Já pus ali os sapatinhos de malandro. Estão fofinhos. Não posso, não posso, não posso. Não sei, não sei. Pronto, lançamos aqui o desafio. Homens Antiga Portuguesa. Bons malandros, bons malandros. Ok. Instagram. Estamos a brincar, mas há aqui um lado de verdade disto. Sim, sim. Como eu te percebo. O que é que se passa com as pessoas hoje que têm tanta dificuldade em viver? Mas é que... Eu não vou perguntar a idade. A minha? Eu não vou. 35? Tens 35. Como assim? Mas é que hoje todo o que é galanteio e corte e cortejo e engate e o que queremos chamar funciona de uma maneira diferente que não é a minha. Eu já estou fora do jogo há 17 anos, não é? E tu se calhar também não sabes como é que as coisas... Vês porque é que eu digo que sou antiga? Pois. Eu sou muito antiga, eu sou muito envelhecida porque eu não estou a perceber o que é que se passa hoje. Não entendo. Não entendo. Está a ser fixe. Está a ser fixe para ti. Está a ser fixe para mim. Para viver. E é? Ah não, porque não está. Mas ele tinha 60 anos. Não, pá, tinha 39. Não é chato, não é estranho. Aquela da minha geração, da nossa, da minha. Percebes-os? Isto é preocupante. É um assunto que deve... Eu acho que deve-se debater sobre isso. Diz-se falar mais sobre isto. Bom, estamos quase a acabar a nossa conversa, mas o Chibinho tem uma pergunta que importa responder. Qual é a música ou cantor que gostas de ouvir mas não dizes a ninguém? Estamos a falar de um Guilty Precious. Bora lá. Guilty. Tantos. Bora lá. Olha. Bora. Marc Anthony. Luís Miguel. Isto até fica mal dizer isto, porque não é tudo mal. Até são. Luís Miguel dos Boleros, não é? É. Nossa, adoro. Gosto de Henrique Iglesias. Gosto de... Atenção, de Multipleres não é mau. Tudo o que é música popular portuguesa eu adoro. Mas adoro. Mas vais mesmo deep? Não, não vou deep. Divirte-me. Vai até... Não, não, não. Deep no sentido de vais até a ter um bom, sei lá, diapazão. Diapazão. Não vou. Claro. Puxa, eu agora com o Domingão, lá na SIC. Eu tenho os recebidos. Meu Deus, eu vibro com aquilo. Eu adoro. Eu adoro música popular. Sabes? Acho que a música não deve ter limites, nem deve ter barreiras, não deve ter... Regras. Não deve ter regras. A música ocupa um lugar para cada situação. Eu vivo num bairro. E no Santo António. O que é que eu quero ouvir no Santo António? Não quero ouvir Richard Bonin. Como é lógico. Não é? Não quero ouvir o Bonavox. Quer dizer, é uma coisa que faz isto. A música tem um lugar. Eu ouço a salsa cubana, que é uma coisa latina. Eu gosto. Portanto, esta coisa, parece que uma pessoa que é da música, que é o meu caso, que não pode gostar de coisas, se calhar, menos elitistas. Ou sofisticadas. Ou sofisticadas. É um tremendo disparate. Gosto imenso destas coisas todas mais populares. E mais simples. Que não há nada de errado no simples. O simples até é o mais difícil. É o mais... É. E sabes que eu gosto... Aquelas letras que tu às vezes estás a ouvir. Há uma malta agora que escreve umas coisas, não é? E tu ouves a canção e acabas e pensas assim. O que é que tu querias dizer mesmo às pessoas? Não interessa. Girava o que ele disse. O que é que tu querias dizer? Palavras difíceis e caras e tal. Pai, é poesia popular. Onde é que anda? Passa uma mensagem e faça o vento. Eu faço isto e tu fazes isto e eu quero ir para aqui e fazer isto contigo. Pronto. Não, vamos querer assim. Amor, mar, salvagem e areia, terra, gaivota. É, pá, não. Não sei o que eu sei. É que a gaivota tem a ver com... Pluto. Boa tarde, grande equipe e convidada. Há cerca 10 anos atrás vi a Raquel em Santiago do Chile a cantar Graças à La Vida da chilena Violeta Parra. Gostaria de saber a que é que a Raquel, o Unas, o Marco e a Maria ou Catarina estão grátis à vida? É uma excelente pergunta. Mas de difícil resposta. Epá, ô Pluto. Puxa vida. Ô Pluto, ô Pluto, ô Pluto, ô Pluto, grande pergunta. Eu vou dizer-te, eu vou tentar responder também, já que ele está a fazer esta pergunta. Gato, o que é que eu estou grato à vida? Vai tu primeiro, vai que é teu. Não é fácil. Eu vou-te dizer, com a maior transparência possível, eu já fui um gajo muito infeliz e já fui um gajo muito complexado e triste. E eu chego aos meus 46 anos e aspecto os chegos a esta conclusão também cedo, que nós temos de estar gratos justamente àquilo que merece a pena a nossa gratidão. E cagar para tudo o resto. Eu ando a brincar com a expressão zero fucks. Às vezes brinco zero fucks, zero fucks. E sabes que grande parte do segredo da felicidade passa justamente por aí, em só focares e seres grato àquilo que realmente vale a pena, aos teus amigos da paródia, aos teus colegas de trabalho, à tua profissão, que é um privilégio fazer-se uma coisa que te dá gozo e alegria. É isso. Só focares a tua atenção e a tua gratidão a isso. E tudo o resto é completamente secundário. E eu estou grato à vida por me permitir chegar a esta conclusão ainda num tempo útil, porque eu acho que ainda tenho mais, pelo menos, mais metade. Quero acreditar que estou em metade do caminho e os próximos 46 estar profundamente grato àquilo que eu tenho e que realmente merece a pena valorizar. Olha que bonito. Agora não sei. Agora não sei. Agora diz-me tu. Eu. Desculpa, Raquel. Não. Mas não formos confrontados com isto, sequer também nunca... Não pensas nisto? Não. Não, ultimamente não. Sim. É pá. Então olha, não respondas. É pá, pois, não... Para responder só porque sim, também não é fixe. Não respondas. Ao Pluto, desculpa-me. Ao Pluto. Obrigada por teres lá estado em Santiago. Fixe. Foi tão bonito. Estavam lá portugueses? Muitos portugueses. Sim, sim. Estavam alguns. Estavam logo à frente com a bandeira portuguesa, até aposta. São incríveis. Claro, não é? Vais numa sala de 70 pessoas, ouve-se 5 portugueses e fazem a festa. Claro. É extraordinário. Eu amo-te, Raquel. Eu lembro-me bem deste concerto. Foi muito bonito. Mas pronto. Lamento que não consegui responder, mas estar a responder só para encher... Não, não, não. A pergunta saiu. Se calhar não foi por acaso. Se calhar é para tu pensar. Mas que não pareça que eu sou ingrato. Nada disso. Só que... Raquel, todos nós já tivemos esse momento. Todos nós já. Eu hoje, com 46 anos, com um casamento feliz, com dois filhos, com um sucesso... Quero acreditar que tenho sucesso profissional porque faço aquilo que gosto. Ah, podia ser mais conhecido. Podia. Podia trabalhar mais na televisão. Podia. Podia ganhar mais. Podia. É pá, mas estou tão grato por ter, por exemplo, o Maluco Beleza. Por ter o Marco como companheiro de jornada aqui no Maluco Beleza. Por ter os meus colegas. É isto. E ter saúde. Que é uma cena fixe. Que eu gosto. É. Viver. É, não. É. E ter saúde. Nem toda a gente chega aos 46 com saúde. E eu estou grato. Valorizo isso tudo. E acho que isso é que é o mais importante. É aprendermos a estar grato. Viver e não terá vergonha de ser feliz. É isto. Raquel, eu quero-te agradecer muito. Muito, muito, muito. Eu não quero acreditar que acabámos isto mal. Acabámos isto, acho que acabámos bem. Sinceramente. Sim. Eu espero muito, Raquel, que voltes aqui. Com esta energia, com essa partilha toda, com essa generosidade que tu agora me proporcionaste. Muito obrigado. Tu aceitaste vir aqui. Sei que não é fácil, assim, dispôr-te. E sobretudo num programa como este, que não tem propriamente muitas regras. E há aqui uma confiança. Vinha a confiança. Que depositaste em mim. Espero ter correspondido. Totalmente. E espero que a malta, e agora estou a falar para vocês, que estão a ouvir isto, vejam esta menina com os olhos certos, ok? E eu quero acreditar que esta experiência, quem teve a oportunidade de ver aqui as partes todas da Raquel, percebe o quão especial é esta menina e o quão cuidado devemos ter com pessoas especiais, porque ela é nosso património. E tem que ser tratada com muito carinho e muito amor. Muito obrigado. Puxa. Obrigada, Rui. És o maior. Ganda beijinho. Obrigada. Sacana, pá! Obrigada. Beleza, beleza, beleza